O que é o ministro Fachin? Eu não consigo imaginar uma hipótese de alguém condenado a 12 anos de prisão por homicídio que não deva ser preso. Eu não consigo imaginar qual excepcionalidade justificaria alguém condenado a 10, 12 anos de não ser preso. É esse o ponto da nossa divergência. O inverso seria possível dele recorrer e tentar. E aí o relator concedeu uma liminar. Como aconteceu no caso, quem soltou foi o STJ. Essa é a minha única divergência. Não, mas aqui haveria decreto, na minha hipótese, haveria o decreto da prisão provisória. E que hipótese, V. Exª, consideraria alguém condenado a 12 anos por homicídio não ser preso? Eu mudaria de fundamento. Eu daria a prisão provisória considerando exatamente a exigência de trânsito em julgado para a execução definitiva. Eu não começaria a execução aqui. Até aí levaria 3, 4, às vezes 5 anos para a pena. Essa é a minha preocupação. Mas com a prisão provisória ele já estaria, de alguma forma, cumprindo pena. Sim, mas aí... Haveria detração quando fosse o caso. Mas está certo. Mas é que V. Exª, a posição de V. Exª e do ministro Fachin, é de que alguém condenado a 12 anos ou a 14 anos por homicídio não deva ser preso. Imediatamente. Não, não deva não. Essa é a nossa divergência. Não deva não, presidente. Ou que possa não ser preso. Isso. Então, alguém condenado a 14 anos por homicídio, por decisão do tribunal do júri, pode sair livre. Presidente, se não estiverem presentes os requisitos da preventiva. Mas é porque eu não consigo imaginar uma situação em que alguém condenado a 14 anos por homicídio possa não ter que ser preso preventivamente. Mas essa possibilidade, presidente, sempre existe. Tanto é que o processo relatado por V. Exª, ele foi condenado a 20 e tantos anos e está solto. Sim, mas por erro judiciário, não tem me avisado. Até o início do Mara acha que houve erro aqui. Agora, praticamente, a possibilidade sempre existe. Mas eu quero saber qual o fundamento. Poderia ocorrer um debate sobre a presença das excusatórias. Um debate sobre se houve ou não legítima defesa. Ministro Gilmar, você já foi condenado há 12 anos. Ministro Gilmar, esse ponto que a Excelência toca é um ponto importante. Porque, assim como o ministro Alexandre, eu também tive a oportunidade de ser promotor no interior. É muito difícil um leigo. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Ministro Gilmar, esse pontoаbildung operacional.cbm. Jornal C. Jornal C., a fã-tela, você já é o nosso trabalho. Como o Dr. Gilmar, o Dr. Gilmar. Jornal C. Jornal C., três poderes. Obrigado.